Concurso Pemerge 2022, Rodrigo Marcelo aqui, já chega tá aqui no like, inscreva-se no canal. Bom, muita gente quer ser polícia no estado do Rio de Janeiro, a oportunidade é essa, é agora. É tempo de você estudar, é tempo de você se preparar, porque o edital é realidade. Por que eu digo isso? A polícia tem a pretensão de formar os aprovados do concurso 2014 até dezembro de 2021. Acabando de formar todos esses aprovados, há um estudo de um novo edital. Rodrigo, como assim outro novo edital? O governo quer ampliar o número de policiais nas ruas. Precisa o Rio de Janeiro, isso é uma demanda e a sociedade quer ver isso. Sem contar também que o governador Cláudio Castro, ele vai querer vir aí se candidatar, né? Se candidatar para as eleições de 2022, que vai vir para governador também, né? Ele quer continuar. E esse governador, que está aí no... pegou o lugar do Whitson, não teve esse problema todo aí, ele quer continuar. E ele está tendo, pela visão crítica aí da sociedade, ele está tendo uma boa... Vamos de ver, ele está dando resultados positivos aí para a população do Rio Carioca. Você está vendo com bons olhos a gestão do Cláudio Castro. Eu não estou aqui falando de política, estou falando aqui que, segundo pesquisa, dados de várias fontes, de várias fontes, concluiu-se que a sociedade tem visto com bons olhos o governador. E se ele soltar esse edital na praça, vai ser bom para ele. Ele vai falar isso no discurso, vai falar, ah, eu aumentei o quantitativo de policiais, eu aumentei isso, eu aumentei aquilo. Isso é bom para ele. Então, acreditamos que o edital, sim, vai ser publicado ano que vem. E mais, logo nos primeiros meses ali de 2022, até porque tem a questão da eleição, né? E há um prazo para os editais serem lançados, tudo bem? E você que é iniciante e quer passar no concurso da Polícia Militar do Estado de Janeiro, tem que estudar para ontem. Eu sempre falo aqui, você vai ter que estudar aí oito disciplinas, que é redação, redação escrita, informática, sociologia, direitos humanos. Português, Geografia do Estado do Rio de Janeiro, História e Legislação de Trânsito. Isso aí são as disciplinas que você vai ter que estudar. Se você estudar com calma, com tranquilidade, pegar o edital anterior, mesmo que, ah, a Banca Exatos não tem problema nenhum, a Banca Exatos copiou o edital anterior de 2010, foi o concurso que passei, e quando eu ia entrar, passei ali pelas etapas, eu ia ser policial e resolvi não ser, porque eu tinha conseguido coisas melhores. Essa ideia, eu sempre falo aqui, passou no concurso da PM, você tem duas opções, ou você segue carreira, faz o seu lá, você consegue seguir carreira, você consegue chegar a um posto bom na PM, ou você continua estudando, continua estudando para passar em outros concursos. Foi o que aconteceu comigo, fiz concurso da PM, continuei fazendo outros e passei, passei outros concursos. Então é assim que funciona, né? Então você não perde nada. Então você tem que estudar com tranquilidade, com calma, pega o edital anterior, não tem problema, pega o de 2010, pega o de 2014, não tem problema. Você pega o edital de 2014 e estude por ele, o conteúdo programático. Muita gente se enrola, fica preocupado, fica com medo, ah, não sei por onde começar a estudar. Tem que estudar, ó, português, tem que estudar informática, tem que estudar a história do Brasil, mas tem que ver os temas que tem ali no edital. Não fica estudando por conta própria, vou estudar a história, pegar um livro qualquer. Você tem que ver o tema que está lá a estudar sobre o período, é, período, deixa eu ver aqui, me lembrar. Deixa eu pegar aqui o edital. Fica mais fácil, só um instantão. Só um instantão, vou pegar aqui logo. Porque você vendo por edital, você vai estudar da forma certa e vai otimizar seu tempo. Não fica inventando moda. Muita gente inventa moda. Eu vou deixar até o edital aí na descrição do vídeo, tá? Fui acabando que eu fui em outro edital, quero pegar pra soldado. Esse edital que eu estou abrindo aqui é o da Banca Exatos, achei aqui. E está lá no site do QConcurso, vou deixar o link aí, conforme eu ia falar, tá bom? Aí você vai pegar esse edital e vai na parte ali de história. História, período joanino. Eu quis dizer, período joanino e processo de independência. Aí você pega o livro, livro bom pra estudar. Livro do Cotrim. Eu tenho esse livro, vou até mostrar pra você aqui agora. Pera aí. Ó, aguenta aí. Vou pegar o livro do Cotrim e vou pegar também o livro de geografia. Deixa eu ver se eu achei ele aqui. Peguei o livro de geografia também. Beleza? Esses livros aqui eu usei na época que eu estava estudando pra soldado. Ó, esse livro aqui, ó. Do Xiomara Sodré. Espinola. Tá vendo? Esse livro aqui eu estudei. Beleza? Então eu posso mostrar ali por dentro. Não põe o bloqueio. Ó. História. Esse aqui é do Gilberto Cotrim. Utilizei ele também pro curso da PM. Beleza? É um livro até do meu irmão. Olha como é que são as coisas. O livro do meu irmão. Peguei o livro do meu irmão pra estudar. Livro que me garante de aprovação. Meu irmão foi fundamental na minha aprovação. Meu irmão, emprestou o tênis dele. Pra eu fazer o TAF. Um Nike excelente. Nike muito bom. E emprestou os livros dele. Até hoje comigo os livros. E o livro do Peço...